Lourenço, ó, você vai ficar aqui no banheiro sozinho e você tem que falar as palavras mais lindas que você conhece. Uhum. O quê? As palavras mais bonitas que você conhece. Tá. Tá bom? Tá bom. Tchau. Mãe, Deus, FIFA. FIFA, é, carinho, amor, é, 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 o que tem mais? Sua bonita, seu bonito, é, seu bonita, sua bonita, é, diamante, din din, deixa eu ver mais o que. FC-24, GTRP, e, e, não lembro. Eu esqueci. Tchau.